A Cimeira de Paris sobre as alterações climáticas, a COP21, foi um avanço na batalha contra o aquecimento global. O que irá acontecer na COP22 em Marrakech? O assunto é debatido aqui em Viena, na 27ª sessão anual do Fórum Cranj-Montana. A Euronews aproveitou a oportunidade para perguntar ao anfitrião da Conferência de Marrocos, o ministro marroquino com a pasta do ambiente, o que está em jogo na COP22. Achamos muitas vezes que a alteração climática é uma problemática das gerações vindoras. Não, isso é um erro. A mudança climática é um desafio atual deste século e é uma problemática que faz com que os povos paguem cotidianamente as consequências dessas alterações climáticas. Marrocos é o país para que se olha quando se fala de energia renovável. Dependendo por muito tempo de energia fóssil importada, a transição para renováveis foi inscrita na Constituição em 2009. E essas não são palavras vãs, como o membro do quadro da Agência de Energia Solar de Marrocos sublinha. Marrocos tem uma ambição muito grande de desenvolver as energias renováveis e fazer com que, na combinação energética, a parte das energias renováveis atija um nível de 52% até 2030. No centro da Revolução Verde marroquina está o projeto NUR, um grupo de cinco estações de energia solar que prefazem aproximadamente 2 gigawatts de capacidade. A primeira fase, NUR 1, foi inaugurada em fevereiro de 2016. A estação energética supera uma das dificuldades principais no uso da energia solar. Armazena calor em sal fundido e pode assim produzir eletricidade mesmo 3 horas depois de o sol se pôr. O NUR 3 vai aumentar este período para 7 horas depois do se pôr do sol. Marrocos é igualmente ambicioso no que diz respeito a estações eólicas e hidráulicas. Mas grandes estruturas de energia renovável não são suficientes. É um esforço que faz um país do sul, o fraco emissor de gases do efeito estufa, mas que tem também, em paralelo, uma política de eficácia energética, com vontade de atingir 20% mais de eficácia energética até 2030. Na indústria, no transporte, na construção, na eliminação pública, na agricultura, todos esses setores estão abrangidos. Em paralelo e por coerência, uma política de redução da subvenção de energia fóssil. Isso faz-se por etapas, por motivos sociais, mas faz-se. Espera-se que o exemplo de Marrocos inspire outros países na COP22 a tornar o ainda abstrato sucesso do Tratado de Paris em ação concreta. Nós queríamos muito simplesmente mudar, alterar o modo, passar do modo de negociação para o modo da concretização e da ação, passar do modo de reflexão ao modo de construção, passar do debate para a ação, simplesmente. Os Estados sozinhos não conseguem atingir estes objetivos, mas, afortunadamente, alguns empresários estão ainda mais ansiosos por agir do que os políticos, como comprovámos com Serhan Suzer, diretor da empresa turca de energia renovável ECO. Quanto a mim, os países não deviam falar sobre a porcentagem de energia renovável que vão atingir até, sei lá, 2030 ou 2050 ou qualquer outro ano. Deviam falar sobre quando vão atingir 100% de energia renovável e em que ano. Deviam declará-lo este ano e deviam estar empenhados nisso e devíamos todos trabalhar para esse objetivo. Veremos depois de 7 de novembro, em Marrakech, na COP22.